E aí gente, hoje estamos aqui agora por nosso programa Entrevista Virtual e hoje estamos aqui recebendo Charles Vaqueiro ASB E aí Charles, como está o seu canal, como está a sua rotina como vaqueiro agora? Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela entrevista, é uma satisfação Você está passando por essa entrevista com você, muito obrigado pela atenção E agradeço também ao público por interagir bastante com o Vaqueiro, com o canal do Vaqueiro, Charles Vaqueiro Por compartilhar, por comentar, é uma satisfação mesmo Como essa vida de vaqueiro, vaqueiro youtuber que faz vlog lá, faz gravar vídeo com a minha vida do cão Na verdade não é fácil, você, a gente está compartilhando as duas coisas, a vida de vaqueiro, a vida de youtuber E na verdade a vida de youtuber exige muito da gente, né? Existe paciência, exige dedicação, mas ao mesmo tempo é uma satisfação estar interagindo com o público E estar mostrando a vida da lida do campo de uma forma geral, né? Muito bom, eu gosto mesmo de estar com a galera, estar interagindo com o público, né? Estar mostrando o que é de melhor do campo, a vida de vaqueiro, cavalgadas, de uma forma geral É um jeito diferente agora de youtuber, né? Mostrar como é a vida, né? E desde quanto tempo você é vaqueiro? Na verdade, desde a minha vida de vaqueiro, desde quando, desde 8 anos de idade Desde quando eu me entendo por gente A minha vida é a vida de lidar no campo, na fazenda, no sítio, na roça, né? E minha vida aqui de youtuber faz desde 2016 Que na verdade eu parei, né? Fiz o canal e não... Só fiz mesmo, fiz o canal e não postava vídeo, não fazia nada E em 2019 que eu vim mesmo dedicar mesmo ao canal Olha, gente Gente E quem vem aqui? A Soviana Opa, sou eu mesmo, o vaqueiro O Charles, o vaqueiro Tudo bem com você? Desde que você começou, você pensaria que você chegaria a 3 mil inscritos que você tem hoje atualmente? Sinceramente, eu jamais imaginaria que eu poderia ter chegado a 3 mil inscritos, Júlio É... não imaginaria mesmo, né? Aí, com o passar do tempo, né? Aí, veio 3, 4, 5 inscritos Aí, quando... O engraçado, né? Quando chegou a 10 inscritos Caramba, 10 inscritos Muita gente Eu falava assim Por exemplo, eu vou colocar 10 pessoas numa sala É muitas pessoas, é muita gente, né? Aí, eu ficava feliz, né? Quando vi o canal crescer Jamais imaginaria uma coisa dessa, Júlio Essa vida de vaqueiro, né? Sempre vem de criança que você nasceu Onde você nasceu? Quanto tempo você tem hoje atualmente? Eu nasci lá no norte de Minas Na cidade chamada São Francisco Interior de Minas Gerais Nasci, me criei na fazenda Chamada Fazenda Rosalto E hoje eu estou com 4.1 de idade E estou na luta Estou na lida Onde você mora? Atualmente, eu moro aqui na cidade No interior de São Paulo Fala interior, né? Na verdade, a região metropolitana Cajamar, cidade de Cajamar Fala interior, né? 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 São Paulo Como é a vida de vaqueiro? Todos os dias você está tirando leite Está tirando gado Como funciona? Na verdade a vida de vaqueiro você levanta cedo Levanta 5 horas da manhã Para tirar o leite da lida do gado É prazeroso De uma forma é prazeroso Mas muito trabalho Mas quando a gente faz a coisa que a gente gosta Não tem algo Não tem coisa melhor, não tem explicação Não lidar com os animais, com a vaca Com o bezerro É uma coisa tirar o leite Uma coisa Uma coisa inexplicável É uma coisa que eu gosto de fazer Então pra mim Às vezes não tem dificuldade Na verdade Não tem chuva, não tem sol Não tem sábado, não tem domingo Se você trabalha Praticamente 24 horas por dia Porque não tem folga A vida do campo A vida da fazenda A vida de vaqueiro Não tem folga Você vai trabalhar sábado, domingo Feriado Com chuva, sem chuva Dia, noite É assim a vida de vaqueiro A vida no campo Valida Desde que você começou no Youtube Quem te deu essa ideia pra criar um canal? Na verdade essa ideia surgiu da minha própria pessoa O porquê Como a gente fazia bastante, sabe? Final de semana Viajava, fazia vídeos Aí eu pensei em fazer este canal O canal aqui no Youtube Charles Barquer Quem foi a pessoa que mais te apoiou no início? Falou que aquilo daria certo Era ter o Instagram Quem mais me apoiou no início? O Ceci que falou que ia dar certo Eu acho que foi o meu parceiro O Rian Soares Me apoiou bastante, né? Deu bastante dicas Até então a gente fazia vídeo junto, né? Também Enfim E aí Charles Eu tô fazendo esse vídeo meio improvisado aqui Só pra falar algumas palavras É... Você lembra que quando a gente começou o vídeo A gente tava em casa Tomando pinga Comendo, eu acho, francaipira Alguma coisa assim Que a gente deu a ideia de gravar um vídeo Você teve... Colocou um chapéu lá Um colete da manga larga É... E a gente Pegou pra você Ah, vamos postar Charles, posta esse vídeo no Youtube Ele falou É, vamos postar Aí foi e postou E hoje em dia tá isso aí O canal, se não me engano Tá com quase 4 mil inscritos E eu venho passando aqui Só pra desejar boa sorte Que você continue sempre assistindo Que você tem tudo pra crescer com o canal Que eu sei que se depender de você O canal só tem a subir Abraço Conto sempre comigo, viu? Tamo junto O meu parceiro Rian O Rian atualmente Ele tá em Minas, né? Fui embora pra Minas Né? Fui embora pra Minas Então... Agora estou sozinho, né? Agora quem me dá uma força Do mesmo quadro é minha esposa Né? Que eu fico lá Mais ou menos assim A vida do campo Que tem que acordar cedo Às 5 horas da manhã Sempre é trabalhadora E pra quem se acostuma Sabe pra que funciona, né? E você já grau o vídeo Como é o seu trabalho Como é tirar leite de vacas As coisas A sua rotina aí de Youtube Sim, já gravei vídeo Como que é tirar leite Como que... Né? Como que era antes, né? Como é hoje em dia Antigamente Se tirava o leite De qualquer jeito Né, ô Júlio? Né? Não tinha aquela higiene Igual hoje Né? As normas Hoje você... Hoje Pra você tirar o leite É diferente Né? Você tem que ir lá Lavar a teta da vaca Né? É... Higienizar a teta Com... Se higieniza, né? Se usa o papel toalha Né? Você tem que enxugar com papel toalha Pega aquele papelzinho Coloca numa lixeira Né? Antigamente não Sabe antigamente como funcionava? Você ia lá Piava a vaca, né? Amarrava o bezerro no pé da vaca Você pegava o rabo mesmo da vaca Você pegava o rabo da vaca Limpava aquela... Aquela a teta lá com o rabo da vaca Não importava se a teta tá... Se o rabo da vaca tava sujo Ou se não tava Isso é que a gente limpava com o rabo E... E mandava ver Tirava o leite Muitas das vezes O que que acontecia? Antigamente Hoje não Hoje é diferente Higienização Os currais são todos estorcados, né? Com cimento grosso Antigamente era lama É... Esterco Até curiosidade Antigamente Hoje em dia Graças a Deus Hoje em dia Ah, vou um exemplo Você nunca viu o que ele dizer Que se a vaca não dá 10 it Você chutava o balde? É Eu falo isso Sim, sim A vaca dá um chute no balde, cara Cai esterco Sujeira Né? Gosta da vaca dentro do balde Sim E a gente não jogava aquele leite fora não Simplesmente ir lá e Jogava dentro da leiteira, né? No quadro Coava aquilo e passava Né? Antigamente era assim Hoje não Hoje é diferente A higiene é completamente diferente Né? Isso aqui há Há 20 anos atrás Era assim Basicamente Né? Sem higienização E bom E ninguém morreu, né? Ninguém morria Por causa disso Claro, claro Numa situação dessa Né? Enfim Passou essa vida de vaqueiro De geração pra geração Como surgiu? Rapaz A minha vida de vaqueiro, pai Cara É O meu avô foi vaqueiro, né? O meu avô foi vaqueiro Anos e anos O meu pai também Foi vaqueiro Aprendi com o meu pai Né? A gente sempre Desde pequeno Saia na lida Nos cavalos, né? Até Antes não tinha sela A gente saia No pelo E eu lembro Eu lembro, Júlio Uma situação bem curiosa, né? A patroa do meu pai Tinha três fazendas Aí teve uma época Que A gente gostava Eu gostava muito, né? Aí até então Era só meu irmão que ia, né? Pois ele era maior Né? E sela Só tinha uma sela Tinha do meu pai Tinha do meu irmão Se a gente quiser sair Assim, na lida do gado A gente tinha que procurar Sela emprestada Uma curiosidade Uma vez, né? O meu pai tava levando Gado Apoiado De uma fazenda Para outra É Aí Eu falei Pai, eu quero ir O meu pai, não Você não vai Que não tem sela Que não sei o que Aí, nossa Aí, cara Sabe que eu chorei, cara? Eu chorei Pra ir Aí O que que ele fez? Aí Montou Pegou um cavalo, né? Cavalo mais gordo Que tinha Chamada Ter vassourinha Esse cavalo Né? Esse cavalo Ficou até meu padrinho Que adomou O maçoto Aí Ele pegou o gibão Dele, né? O gibão de couro, né? Os artes de gibão De couro Pra Pra sair na mata Né? Sendo arranhado Aí o gibão Protegia Ele pegou aquele gibão E forrou no lombo Do cavalo Pegou os cobertores Os cobertores, né? E colocou Pra ficar macio Montei no cavalo E fui com eles Né? Com a boiada Mais de Seiscentas cabeças De galo Né? De vaca Lá de uma fazenda Pra outra Uma coisa bem assim Que marca a gente, né? Bem impressionante Então essa lida de gado Lida de vaqueiro Eu pedi com meu pai E meu pai Aprendeu com meus avós Enfim Então é uma sequência, né? Você se inspira em algum Youtuber atualmente? Em algum Youtube, cara? Tá começando Famoso, cara É Pra falar a verdade Nessa vida de vaqueiro Que leva esse nome Vaqueiro eu não conheço nenhum Agora eu conheço um cara Que é excepcional Que eu gosto do trabalho dele É um Chico Museu Não sei se você conhece Chico Museu Olá meus amigos Que assistem aqui Os vídeos do Chico Museu Eu estou aqui na região De Barras Piauí Nas proximidades Aqui da casa Do Mato Salém Divulgações Olha só Eu estava passando aqui Olha que lugar bonito Olha esta imagem Do poço E lá no fundo O pé de flamboyante Nesse período Ele vira um espetáculo Me espelho muito No trabalho dele Acho que o trabalho dele Incrível Sensacional, né? O trabalho do Chico Museu Antigamente Eu vejo Que O trabalho dele O que o trabalho dele faz? É o que a televisão Fazia antigamente Igual a gente, né? A gente É uma Como se diz Eu acho que seria Uma segunda mídia Para mostrar o que há de melhor Na vida do campo Na vida da cidade Também Leva uma interação Que às vezes Um exemplo A minha região A minha Foi chegar Foi chegar ao Globo Rural Se eu não me engano Foi lá em 2010 A gente hoje em dia Faça Mais ou menos Faça o trabalho Que o pessoal da televisão Fazia de antigamente Hoje é o nosso trabalho É o trabalho Do Chico Museu Que eu acho Um trabalho excepcional De um cara Aparentemente Muito humilde E simples Esse aqui é o cara Que eu me inspiro No Chico Museu Você já chegou em algum ponto De desistir E você foi lá E retomou Rapaz Eu já cheguei A pensar em parar Sim Já cheguei sim Às vezes Você acaba aqui Caramba Você luta Vai no campo Vai no outro Passa um vídeo Faz isso Faz aquilo De repente Você não tem o resultado Esperado Eu cheguei a ficar Se eu não me engano Dois meses Sem postar vídeo Não sei Fazer nada Ah vou desistir Mas assim Você acaba aqui Sentindo falta Esse caramba Eu gosto de fazer É uma coisa Que a gente gosta De fazer Faz por prazer Né Às vezes nem por Não é por nada Não é por gostar Por fazer amizades Uma coisa Olha pra você ver Hoje eu tô sendo entrevistado Por você É tal Se eu não tivesse Essa plataforma Não teria te conhecido Você Feito amizades Né Eu fiz amizades Fiz amizades Conheço pessoas Eu conheci aqui Na plataforma O Youtube Né Que já veio aqui Na minha casa Pessoas maravilhosas Né Claro Tem pessoas Claro Existem pessoas ruins Em todas as partes Né Mas existe O lado bom Também Tá interagindo Com as pessoas No chat É Quando posto vídeo Sabe É É muito bom É uma coisa Né Que dá prazer Falar com as pessoas Levar um pouco Eu acho que a gente Acaba te levando Um pouco de De alegria Para as pessoas Né Um exemplo Eu posto um vídeo Aí a pessoa fala assim Poxa Você me lembrou De tal época Você me lembrou Quando eu fazia isso Fazia aquilo Isso Queira sim Né Traz uma sensação Para a gente De satisfação Né Que a gente está fazendo Algo De bom Só de Se eu postar um vídeo Se uma pessoa Fala Nossa Charles Que legal Lembrei da minha época Já é uma satisfação Muito grande Para a gente Sabe Pelo menos A gente está fazendo Alguma pessoa Lembrar Você foi entrevistado Por alguma pessoa Alguma vez Alguma pessoa Que fez uma péssia Com você Então Pela primeira vez Né Uma satisfação Muito grande Você está passando Por essa entrevista Com você Eu agradeço Obrigado mesmo Nunca passei Por uma entrevista Essa foi a primeira Espero que seja a primeira De várias O que você pretende dizer Para as novas pessoas Que estão chegando No seu canal E o que você pretende Também falar Sobre os novos vídeos Que vêm no futuro Pretendo dizer Que Eu estou aqui De braços abertos Para receber todos Com muito carinho A atenção Né E espero Que eu Que Como vou dizer Que eu sufro Com a necessidade Dos meus Amigos É que eu costumo Falar amigos Eu costumo falar Escritos Amigos E para quem está chegando Tem que ter Muita Foco Dedicação Paciência Humildade Humildade Acima de tudo Né E Uma hora O resultado Chega Isso é o Que o vaqueiro Tem para falar Com os meus inscritos Para os meus amigos E de certa forma Agradeço Todos Pelo carinho Pela presença Pela dedicação Isso é o O vaqueiro O Charlie Vaqueiro Desejo Para os novos E para os Antigos amigos Que estão chegando Entendeu? Então foi essa A nossa entrevista De hoje Queria agradecer O Charles Por nossa participação Por ter aceitado Nosso convite Muito obrigado Muito obrigado Júlio Obrigado a você Espero que o O público Tenha gostado Obrigado mesmo Não esqueça De dar aquele like Se você não é inscrito Também Se inscreva Vem aqui para o canal Do Charlie Vaqueiro Vai lá no canal Do meu amigo Júlio Que é um rapaz Incrível Sensacional Um menino aí Um futuro Grande pela frente Na entrevista Tomara que você Consiga Entrevistar Grandes Júlio Martins Muito obrigado Agradeço Pela entrevista Eu queria agradecer O Charles Por ter aceitado A nossa entrevista E queria agradecer Você que achou O que eu vi até aqui Muito obrigado Gente Muito obrigado Charles E valeu